Alexandre, XRA300, agora vamos DCB500 Vamos lá curtir a moto DCB500F, a altura do guidão é diferente das duas outras, DCB500R, também gostosa de pilotar Suspensão dianteira mais firme Fui passar a marcha, raspei o pé no chão, não tenho experiência nessas motos Fs Se você não passa a marcha, se você tiver fazendo uma pulpa para a esquerda Fui 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 Vamos lá. O bato deita bastante, viu? 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 O bato deita bastante, viu?